Eu disse, podia fazer uns outros tambos, pra vezes, quem sabe, é sara. Às vezes é sara ou então é descansa, porque ele tá sofrendo muito. Tava muito ruim, não morria nem sarava. Aí, onde é que exordenou que os escravos tornassem a fazer outros três tambos. É onde é que os escravos foram no mato, cortou o pau e fez esses tambos que nós temos aqui. Esse foi feito pela mão dos escravos. Esse tambo tem muitos anos mesmo. Desde esse dia que ele mandou queimar os tambos, ele nunca mais levantou, nunca mais fumou, nunca mais teve saúde. Toda a vida cultura daqui foi o candombe. Eu, da idade de sete anos, que nós acompanhávamos os antigos pros candombes e pra rezar. Porque todos os lugares que tinha o candombe, não tinha a bandeira de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é a mãe dele, do candombe. Ele é de Nossa Senhora do Rosário. Na nossa casa, quando nós vamos fazer o candombe, nós vamos fazer a reza primeiro, antes de dançar o candombe, que é a reza do Nossa Senhora do Rosário. de ser um cristão profundamente renovado e perseverante em seu caminho. Em ti, nós vamos ter que encontrar a paz e a alegria de viver. Amém. 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 É uma dança que nós gostamos demais, é dança religiosa. Se você tiver de fazer uma coisa que aqui está sendo muito difícil, aí você faz uma promessa. Depois que você alcançar aquela graça, então você pode fazer o candombo. O café e o bolo e a cachaça no candombo, toda a vida foi sagrada. Primeiro repartia o café puro, vinha com bolo de café, com a cica, passava em todo mundo. Aí escorria um golo de cachaça, só nos candombeiros, só em quem estava na beirada do candombo. Depois desse golo, dava mais um tempo, aí vinha com o bolo e o café, o bolo de fubá. Aí dava todo mundo. Era só quando eles acabavam de comer o bolo de fubá e de tomar o café, um dos candombeiros mais velhos, entrava no candombo e cantava. Oi, já comeu, já bebeu. Oi, já comeu, já bebeu. Ora, vamos agradecer, meus irmãos, o pão que Deus deu. E na hora que eles falavam assim, ora, vamos agradecer, meus irmãos, eles batiam o joelho no chão e faziam assim, ó. Ora, vamos agradecer, meus irmãos, o pão que Deus deu. Agradecer naquele café e naquele bolo. Eu tava ali no terreiro, chegou um carro, um carro assim, até um carro muito bonito. Chegou e me chamou. Falei, a senhora mesmo que é Dom Maria das Messeis, eu falei, sou. E eu sou o rei do Congado e vim cá pra mim poder ver os instrumentos da senhora. Eu fui, peguei a chapa e pedi vácuo pra Bina. Na hora que nós lá entrando, eu me ocupo até roupeia quando eu falo. Ele foi, bateu o joelho no chão e bateu a testa em cima dos tambus e ficou lá assim, ó. E eu tô aqui parado. Eu tô aqui parado, olha nele. Aí depois ele levantou. Escuta aqui. A senhora cumprimenta esses instrumentos todo dia. Os guias de luz, que é os guias dos escravos, tá tudo aqui junto com esse. Está aqui. Isso é uma coisa de origem que eu nem... Só não sabe o de bom que a senhora tá aí dentro da casa da senhora. A senhora respeita muito, pede todo mundo pra respeitar muito, que os guias, os escravos, tá tudo aqui em redor deles. Está tudo aqui em perdo deles. Só aponta na certeza. O que eu tô falando que eu sinto. O que eu tô falando? E o meu corpo aqui é o meu corpo aqui. Parauna uéia, pau de ponta machado. Parauna uéia, parauna uéia, parauna uéia, parauna uéia, pau de ponta machado. Parauna uéia, parauna uéia, parauna uéia. Esse pessoal mais velho, esse tinha um audície diferente da gente, porque eles cantavam, eles cantavam até africano. Mas nós não quisemos aprender isso, esses africanos, aprender isso, sei lá, eles eram danados pra paralisar os outros. Então tinha um, como é que chama aí, um tal de... como é que é o nome dele? Vitor, ela tinha que ver como é que ele cantava o candom bonito e cantava nessa língua. Ele era assim, se você chegasse no candom, e você olhasse pra ele de lado, de banda, ele não falava nada com você. E saía, ele saía, assim pra roda do candom. Mas ali da onde que ele tava, ele tava vendo o seio, você não via ele. Ah, e aí você podia contar certo. Que você ficava ali até a noite inteira, quem quisesse. Mas num lugar só, que você ficava. Paralisadinhozinho. Ai, meu Deus, na praia, no mar, soldado não manda fogo, sem o capitão mandar, soldado não manda fogo, ai, meu Deus, sem o capitão... Se for pra gente, se for preciso da gente aprender isso, pra gente poder mexer com esse candom, mas então eu vou largar isso com nada. Mas não precisa, não. Os coceses sabem, em africano, em outra língua, vocês cantam em português, que nós aprendemos e nós podemos ensinar pros nossos filhos, em português. Mas de outro jeito nós não ensinávamos, não. De outro jeito nós não quis aprender, não. Assim nós fizemos. Oi, titia, oi, titia, a cutia caiu no posto, titia já levantou. Você fala com o tirotei, que um dia eu vinha lá. Oi, no tempo de paraúna, que campeiro quer te matar. Isso daí é dos antigos mesmo, isso daí é muito antigo mesmo. Isso daí é de nós que o pai cantava e nós aprendemos a cantar.